Música Estou aqui presente, fui chamado para fazer uma entrevistazinha aqui, hoje estou aqui nas suas presenças, para contar do assunto de massacres da Uzi Nino. Mas pouca coisa tem que falar, pouca coisa eu percebi, eu vi. Eu só, quando na época, eu trabalhava na Cavacante, uma empreiteira da Uzi Nino. E quando aconteceu esse desisteiro, eu trabalhava junto com a cavalaria da polícia, a cavalaria da polícia militar, lá na loja, ali onde é o ideal. E nessa época, eu trabalhava na Beca Cavacante, lá no parque da Uzi Nino. Quem comandava nós era o Geraldo Finocchi. Aí o Geraldo Finocchi tirou eu para trabalhar com o Darcy de Santa Lima, lá na fazenda cavalaria, lá onde estava a cavalaria, primeira polícia. Darcy era o pedreiro, eu era o estudante. Aí eu trabalhava umas duas semanas. Depois, eu vi o H. 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 Lá no GF9, ele vai dar o voto de ponto de trabalho. Ia lá, der o ponto, voltava e eu acabava o Mundo Darcy de novo, Darcy de Sousa Lima. Aí quando eu cheguei lá para dar o ponto, não consegui dar o ponto. Eu estava invadida a entrada para ir no ponto. E eu fiquei por ali, esperando a hora de trabalho, esperando a hora, esperando a hora, e lá der o ponto, eu voltava para o Mundo Darcy. Enquanto isso, a equipe começou a juntar a gente, juntar a gente, vai juntar, e começou aquele barulhão danado. E eu saí, fui lá para onde estava o soldado Gonzaga, que era conhecido da gente. Ele estava com a metrador de pé, em cima da caminhonela. A dita caminhonela falou, eu nem mesmo, ele estava em cima dela, com a metrador de pé. E eu encostei lá até ali, falei, eu conheci ele, não vai fazer nada comigo. Encostei ali. Aí começou, o barulhão maior, ele falou assim, ô Zé, você está retirando daqui, porque aqui eu não peruro nem a mãe de ninguém. O espaço que eu tive, é correr. E eu corri para dentro do pátio. Tinha um agorito assim, na beira da estrada, beira a linha. E eu, quando cheguei na gurita, tinha um trilho, da VAR tem até hoje, o trilho. E eu deitei atrás do trilho, tinha uma altura para me deitar, e meus pés ficam para fora. Aí eu comprei, eu vi só aquele trilho na minha perna, que eu fosse que diz, que eu fui fazer assim, para jogar para fora. Tinha sempre um homem de 100 quilos em cima de mim, uns 100 quilos em cima de mim. Falei, que dia acha isso? E eu senti todo molhado, que eu estava no lugar de correr, assim, eu senti todo molhado. Aí eu pensei assim, eu disse que não há pia, eu já consigo, isso, 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 né? Deve ser isso. Aí passaram os caras e falaram assim, ah, o filho do Bilhão está morto aqui, ó. Que era eu, né? E o filho do Bilhão está morto também, aquele morto ali, ó. Aí daí a pouco a ambulância chegou, aí eu consegui ver, a ambulância pegou, me levou para o laboratório, onde o escritório central me pôs numa... uma marca, sei lá o que lá. Me puseram lá e depois me levaram lá para o escritório. Lá que eu vim, tinha muita gente lá dentro, que jogaram um morto em cima da mesa, o doutor Gil. O doutor Gil era um comando fora da usina e da polícia também, né? Ele comandava tudo. E nesse momento eu trouxeram para o laboratório novamente, para me dar o soro, o sangue, e me puseram na ambulância e me levou lá para o escritório do Calmo. Lá eu fiquei um... não sei conseguir, eu fiquei mais de 30 dias lá. tratando lá. Lá eu, quando, nos tratamentos, descuidaram de mim, dei o bicho na minha perna, que os tratamentos foram mal feitos, que é uma correria, né? Eu fui exatamente, eu putado. Mas Deus ajudou, que vieram os homens de belas mãos, chegou e falou, não, não vai putar a perna dele não. Vamos ter tratamento. Aí eu fiz o tratamento e salou. E aí, daí para lá, eu fiquei desesperado muito tempo, parado. É como a doutora Gourinho, como a doutora falou, do INPS, que era lá na Césita. Eu fui, tipo, estar caminhando na Césita. Quase todos os outros meios, tinha que estar na Césita para pegar o direito de receber. Mas não recebia logo. E assim, foi, até que eu sairei, que eu pude levantar de novo, mandar ele embora. Foi, foi, foi mandar embora, foi discutir, tão assim, o Arthur, que era o tesoureiro do Cavacante, foi lá em casa, me pegou a minha carteira, deu baixa, agora é tão bom, sabia? Eu, deu baixa, não é desistência, acabou. E eu fiquei por aí, jogado. Até eu conseguir recuperar, voltei a trabalhar nas empresas outra vez. E assim, foi até hoje. Mas, é, nossa dificuldade, sempre tem, não tem jeito, né? E assim, foi assim. O que eu posso contar, mas é só isso mesmo. O resto, o que eu vi, né? O que eu não vi, não posso contar. Eu só falo com o que os outros falam. O cara que eu vi, aliás, foi queimada, né? Que eu não vi, mas o meu pai viu, mas ele não, não é desistência, ele viu. Muita gente virou, mas me contaram pra mim. Mas daí eles não viram. Não deu, deixa eu possibilitar de ver, mas... Amigos, eu, eu esqueço o nome dele, ele morreu por ter na casa de Juca. Esse daí, teve um tiro na perna, que ficou junto comigo na sala do carro, muito tempo também, curando lá. E aquele homem nunca mais trabalhou, aquele homem ficou identificado mesmo, nunca mais trabalhou. Aí fizeram, como disse a nossa, a nossa vereadora Helena aí, juntaram os carros com ele, levaram nós em Brasília, e ele conseguiu receber, e eu, acabou. Aí o Sr. Gonçalo é o meu direito, o meu presidente, o Sr. Gonçalo, está lá na frente. É advogado. Então ele está na linha, nessa frente, desse processo, mas eu não sei mais, né? Eu, por que eu tenho direito também, mas boa tarde, viu. Fico com Deus. Obrigado. 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 Obrigado.